Cinco integrantes de uma quadrilha especializada em fazer transferências bancárias através de PIX foram presos em São Paulo. Uma única vítima teve um prejuízo de 300 mil reais. O bando operava da seguinte forma. Ele roubava o celular da vítima, repassava o celular para um hacker que extraía os dados bancários e efetuava as transferências do dinheiro. Depois o celular era vendido no comércio ilegal de eletrônicos. Ah não, você está de brincadeira que os caras estão ganhando, não só fazendo a transferência, ainda espremem, esses caras aí, eles espremem o limão até sair a última gota. Por que eu falo isso? Você viu aí? Os caras pegaram uma pessoa, roubaram o celular dela, levaram e entregaram para o hacker. Aí o hacker conseguiu ter acesso a dados bancários, entrou lá no aplicativo, fez PIX, limpou a conta da pessoa. Beleza, até um baita crime, um baita prejuízo. Não se contentando em só isso, ainda eles falaram, pô, a gente fez a transferência, mas ainda tem o celular. Vamos lucrar mais um pouco? Vamos vender o celular. Brincadeira. Coloca no ar, ainda bem que a polícia agiu rápido e já prendeu esse bando aí. Um prédio comum em rua movimentada de um bairro tradicional da maior cidade do país. Era aqui que funcionava o QG do bando. PMs tentaram abordar um homem que fugiu e entrou no imóvel, que funcionava como uma pensão. Lá dentro, os policiais encontraram 15 celulares, notebook, máquinas de cartões, dinheiro e porções de maconha. Foram presos três homens e duas mulheres. Segundo a polícia, Matheus Fonseca era o líder da quadrilha. De uma só vítima foram roubados 300 mil reais. Essas associações criminosas ficam rastreando, galimpando tudo o que tem no celular para depois aplicarem os seus golpes de estelionato. A quadrilha que foi presa exatamente neste ponto, na região central de São Paulo, agia da seguinte forma. Roubava o celular da vítima, repassava o celular para um hacker, que extraía os dados bancários da vítima para efetuar a transferência do dinheiro. Depois, este celular era vendido no comércio ilegal de eletrônicos. Parte desses aparelhos eram comercializados em países da América do Sul e da África. Cada membro da quadrilha tinha uma função bem definida. Tem aqueles que furtam celulares, tem aqueles que praticam roubos também, com mais violência, com arma na mão. E tem aqueles que são responsáveis por abrir o celular através de softwares piratas.